O que é que é riozinho de tráfico, é ali mesmo, é ali mesmo, é aí, ô filhão, desce do veículo, bota a mão na cabeça. Quê abaixei? QP cupom, muitos indivíduos dentro do cinza, quer sério? Corte do veículo, bota a mão na cabeça, cidadão. QP cupom, preciso de resgate aqui no HP. Ô cidadão, encosta o veículo, bota a mão na cabeça. QP cupom, tendo acompanhamento de uma S1000, que está na rede do cinza, o mesmo de ser evadido ao carreiro de tráfico, que é SEL, solicito um acompanhamento de uma secundária, que é SEL, que está na rede de Luiz Henrique Sosch. Corte do banco central. Positivo. E pelos becos. 4, né? Positivo. Está informando que é TAH. Se você está preocupado. Um momento que é que é TAH aqui até, ó. ita pô! TAH na rede. Tá vindo alguém? Não tá vindo ninguém atrás da gente. No final do cinza tem atrás do carro e no pico. Ah, mano, olha isso daí, mano. Power Game, mano. Que coisa que tá vendo. Que coisa que tá vendo. Que coisa que tá vendo. Vem correndo junto comigo, mano. Quer perceber, Paul? É, código 4 liberado na S1000, que é CL. Alguém lá na direita tem que ir embalar o da van, pegar o da van. Aviso aí que nós estamos em sentido norte. Estamos em sentido norte, que é CL, que é TG tá na rede, senhores. Muda pra Rádio 194 aí, muda pra Rádio 194 e modula. Desce, filho. Ô, doutora, consegue modular aí na PPRF pra nós? Porque eu tô aqui jogando QTH e pra mim falar eu tenho que apertar, sabe? 3. RF não tá aqui. Tem um na esquerda entrando lá, né? Mas do Banco Central. Não adianta. Ué, atrás do Banco Central no postinho. Ah, né, não adianta mandar QTH, tá? Ô, meu filho, encosta, bota a mão na cabeça, é? Ah, mano, vou filmar o barulho. Que visual, Águia. Que visual também. O pantalão em aberto é esse mil verde, dois dividos em cima da moto.